Música Inamvalog Justa Soares Almeida, vantica onde sustenta o ano em hito, nia necessidade, tambalein mate, e tina rego, rua, salve, sessia. A toda a história com a Inamvalog, tu irmãi, te acompanha, para a próxima informação do BNJM em Parparona. Música Distansia, lasa sesukat abah Inamvalog Justa atu buka ikan bafaan. Inan falog re, saim mox hanesan sefi familia, hode taumata mba uang na hito, nia besira nia aman, husi kela. Faan ikan, nudar dalang ida nbe, inan falog ne hili, hode responde ba necessidade umalaran. Moris iamundu, nudar familia ida, nibela ya prezenza husi laen, susar hode luta ba moris, tanpa moris ne, senten na kukun ha falun, hetok, hatodang dutan hakat, iha viajeng moris ne. Domingne, lakon lehet, iha dalang klarang, tan distinu ha koto, hude husi kela inan, Justa Soares, hui idadi, hatan lorresi nida, hamutuk hune uang naing hitu, feto naing nen, manen naing ida, nibema romak haraik ba familia, Justa Soares, oho martinio riberu. Familia ne, lakon bot houtu, tamba lakon ona, aman martinio riberu, iha tinang, hirin rua sanurresi insia. Eman debes iraha domilio, no saimosh, aimahon basira, oho disa deri amba. Tamba ne, inan faluk ne, obrigado, tinke say inang, sef familia da lida, hude bukomorish, nudar vendedor ikan lor lorong, hude responde uang naing hitunya necesidade. Inan faluk uang naing hitu ne, gela ihaldea beto otasi, suku ma dohi, post administrativo do ngaleishu, munisipio dili. Uman ebe, inan faluk uang naing hitu, hamahan amba, hu medida, maiz ou menus, 6 veze estres. Nem moch, nia condesan ladundiak, tam va, di dindeit, ho kalen no triplex, ne be, fa sila tu bokon, panjura udamunurai. Mabé, obrigado, sirtinke hela, hude helik netik, husiloromata nhe hanas, husilani ne suut, no moch, udambene turuk. Umane, iha dit quarta rua, no kwartu hirag, ne mosklot. Mabé, inan faluk huang naing hitu, ne, tenki hamahan an, iha fati, ne. Maske la dun komfortabel basira, tamba kulsang, oh biti, nahe deit, iha rai, no fasil atu hetang moras. Heto katliutan, familane, arraide, sirene sasaan, iha rai, ne belai, iha fati, ghiag basira, hanesang armario, meza, atu rai netik sirene hena, hodisalva, hu sirene hong, no fuer. Varanda, umanian, ne be babayin, hodisimu bainaka, saifatin, multifunção, ba familia refere, hodis uja, barais sasaan, dapurnian, habai ropa, non necessitare, se eluqtan. Uma simples, ne be familia falukne, hamaha namba, lai, ee hona, ispasu, ho de uja, batein. Iha det, aimahun ida, ne be babayin sira uja, hanesang dapur, ho de atasak, sirene aihandor, lorongian, atu beletahan netik, sirene a kabung, ho de kontinua, halau sirene a moris. Loro, lorong, bainhirarona manu kokorek, no harerai hun muting, inam feto faluk, azuzda suarez, tink aderru, husi netobafatin, ihat tuku lima madrugada, inang ne, ha husi husi uma, lorin ne balde, ha katsai husi uma, batibar. Mas kela iha matabishu, atuhang kahemo, oi ta hanete kabung, balorong manas, me be, inam feto falukne, esforzo na fating, no sakrifikaan, tamo ne se sidade, umalaran. Husi uma, beto tasi, batibar, mas keu distanse dog, me be, inam feto, ne lau ain, dala rumama mos, bahu mikrolete, nuh dala rumama, familia balung, tulah o motor, batoyet tibar. Atu hadau netik, ikan homaluk siraseluk, hodibela mai falan, iha sidade. Atu hetan netik, kosar rahum rumang, hodibela responde, ba oan siranya kabun. Moin asa lu lor-loro, ne mre dihandar daogne, asam ikan iha, rebeza nasa, be siraya, hebuti rasik pangfaran rasik. Pangfaran rasik, asane nya muris, hau fanat 만든 is tona, asera, hau fan sae tamu mada, asane amamaten, hau, bi asa hau fan dit. Tenlah, enlala bela, asane be, transporta lah ja hau pertuna. Pa, asala sam, ba sambe, Ela se tornou com os meus filhos do trabalho. Quando ela ia ter um filho do trabalho, ela ia ter um filho do trabalho. Quando ela ia ter um filho de gato, ela ia ter um filho de gato. Então ela ia ter um filho de gato. Então, então eu estarei. Quando eu estou fazendo uma conselho, eu quero estar aqui. Estas anos em segundo lugar? Então eu estou aqui. Eu estou aqui na escola. Eu estou aqui na escola. Agora, eu também estou a classe de 3. Quando eu estarei na escola, eu estou até na escola. Quando eu estiver na escola, eu estou a classe de 5. Isso é tudo em escola. Eu estouいただindo agora. Eu estou aqui em uma opção, Esse é o trabalho de atverso. Eu tenho certeza de que não há problema. Você tem que ter que ver o trabalho se dalam, porque o trabalho é muito bom. Então, o trabalho é muito bom para a escola, mas que só fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso. Então, quando eu não me falo, eu não me falo, eu não me falo. A pôdha não mostra de uma olhada. O dia de volta em cima em um lugar por um barco. A pôdha não mostra de uma olhada. Se não mostra de uma olhada não, não mostra de uma olhada. Porque a mulher era sem... Não, isso aqui morreu ao ano. Isso não é muito importante. Quando morrer o meu pai ensinou, aconteceu com o marco para nos. Quando morrer, há de ver. Quando morrer, morrer no marco e não se senti é investing. Nós morrer, morrer, e morrer. Então eles nos crescem e no faze da casa. Então o João estava na praia, enquanto eu pensei que aí, ele estava na quase de uma cidade. Então o João estava na praia, então sim, o João estava lá. Quando ele tinha pesado, o João estava lá. Mas o João estava no Brasil, o João estava lá em casa. Foi uma praia que o João entrou na praia. Você já sentiu que a casa, não se tinha de uma praia. Não é poder 않은ótipos. Todos as werk Sistersową funcionam com os dentistas workload para dar pessoas que топam de forma uma marca. foram teus Matinho Mateus Soares ruidade nem o r подписou Leme. Não dá a vô-mãe, o que você não vê o que é isso, né? Conta, e não falam justa soares e nem a glória a morrer, o que é o que é triste, não falam mais ou mais também. Também sentem morrer a toda, não só certebes para a família ainda, para a morrer sem presença, o que você ama ainda. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? A gente não explica o que a gente não faz o justo e remata o nosso estúdio e o banco secundário. E atinam a região Rua Ruanulo. Mas a gente continua o nosso estúdio e o nível de ensino superior. Também a economia é uma larga o suficiente para o suporte a escola e a universidade. A gente não é o primeiro, a gente não tem uma ajuda na família. A gente não tem uma ajuda na família. A gente não faz o tempo, não tem uma ajuda na família, não tem uma ajuda na família. A gente não faz o nosso. Também eu tenho certeza a gente que trabalha. Eu tenho muita ajuda. Eu tenho uma mesa para cima, eu vou ficar sem dúvida. O que é isso? R$200, R$300, 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 R$300. R$300, 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 R$300 Então isso é o que eu falei. Mas quantos que eu falei é que eu não fui. Então eu fui para a casa que eu fui. Eu fui para a casa, então eu fui para a casa, e depois que eu fui para a casa, eu fui para a casa, e eu fui para a casa. Depois, a pessoa... A pessoa vai embora, não vai embora. Depois, a pessoa vai embora depois de 10 anos, a pessoa vai embora. E agora, a pessoa vai embora. O que é isso? Nós não somos maus, de todas as crianças. Não há nem problemas. Na verdade, não há problemas. Se faz uma homensis, nós somos mais alhancos. Nós somos turco ou turco de escola. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.